Rolou, rolou, manda ver. Comecei o quarto congresso fora do eixo, quem acompanha a trajetória, primeiro, segundo, terceiro, agora o quarto congresso fora do eixo, final do ano em São Paulo, para amarrar muita coisa, acho que quem convive, quem tem, sei lá, vivenciado, produzido, estando dentro da rede nos últimos anos, viu o crescimento dessa história toda, dessa loucura toda, e acho que é um momento tanto de discutir sobre o que foi isso, pensar novos rumos, possibilidades para essa rede, para esse movimento e tal, e cada vez mais agregando pessoas, entendendo que fora do eixo não são só os coletivos, não são só os agentes, que estão só no dia a dia, mas cada vez mais uma ideia, um conceito em expansão aí, então tentando agregar bastante gente, e eu acho que todos os temas, todas as tags desse ano vão ser, vão, assim, é, cumpremi... Acho que todas as tags desse ano vão contemplar muita gente aí, novamente, então vem também, quem tá perdido aí, entendendo ainda o que é essa história toda, vem com a gente, e vai ser um quarto de congresso para tudo, eu vou, eu vou.